E olha, a Polícia Federal vai investigar um incêndio em dois caixas eletrônicos de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Essa agência fica numa importante avenida de Rio Preto, que é a Brigadeiro Faria Lima, viu? A suspeita é de incêndio criminoso. Joyce Cremonese tá no local, tem as informações ao vivo pra gente. Tá no ponto pra conversar comigo? Tá sim, já tá lá acompanhando todos os detalhes. Algum suspeito foi visto por aí, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Foi sim. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem que passava aqui pelo local no momento, ele viu quando depois de um estouro, dois homens saíram aqui de dentro da agência correndo. De acordo com o delegado da DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de São José do Rio Preto, Dr. Vander Sogon, a suspeita é sim de um incêndio criminoso. A perícia foi chamada pra verificar aí as condições do local e, de acordo com o delegado, nenhuma quantia em dinheiro foi levada aqui da agência e também ninguém se feriu. Por se tratar de uma agência da Caixa, quem deve seguir com as investigações é a Polícia Federal. O homem que viu quando tudo aconteceu, disse que vidros da agência estavam quebrados e dois caixas pegaram fogo. A polícia militar e os bombeiros foram chamados para conter as chamas e, por sorte, ninguém se feriu. Então, agora a polícia vai analisar os circuitos de câmeras, tanto da agência quanto também dos outros estabelecimentos aqui próximo, para tentar identificar quem teria cometido esse crime. De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica, que enviou uma nota pra gente, diz que eles estão colaborando com as investigações e que hoje a agência permanece, então, fechada, né, para manutenção, já que tem bastante sujeira que ficou aqui no local. E alguns funcionários, inclusive, estão aqui na frente informando aí os clientes, né, pra que eles se dirijam aí a outras agências pra poder aí resolver a vida na sexta-feira. Inclusive, o pessoal tá aqui, ó, jogando tudo que tava lá dentro do caixa, né, dois caixas pegaram fogo. Então, eles estão fazendo esse trabalho de limpeza aqui nesse momento, Casa Grande. E a polícia espera, então, identificar esses dois suspeitos. Confesso que assustei junto com você, viu, Joyce? Da hora que ele veio e jogou essa luminária, demos um pulo aqui, inclusive, mais uma vez. Mas, independentemente disso, o que importa é a notícia que a Joyce trouxe, né, é um caso que realmente chama a atenção. Polícia Federal tá de olho, por quê? Porque envolve, então, uma agência bancária em Rio Preto. Detalhe, Joyce, que essa avenida aí é de um movimento considerado até intenso, né, uma avenida importante aí de Rio Preto, né? É isso mesmo, Casa Grande. Fica bem em frente a um dos shoppings aqui da cidade. Inclusive, o pessoal confunde bastante, porque, na verdade, o nome dessa avenida é Anísio Haddad. Então, o pessoal é bem movimentado, é uma agência que é muito utilizada. Enquanto a gente tava aqui aguardando pra entrar ao vivo, muitas pessoas vieram, né, procurando, né, querendo acessar aí a agência, utilizar os caixos eletrônicos, mas, infelizmente, o serviço está interrompido nessa manhã de sexta-feira, sem previsão de retorno, viu, Casa Grande? É isso aí, Joyce. Obrigado pelas informações. Então, corrigindo a avenida Anísio Haddad aí em Rio Preto, em frente a um dos shoppings mais importantes da cidade, nesse caso que a Joyce Cremonese trouxe ao vivo pra gente.